Esse garoto tá dando um show e tanto? Eu estou de olho no alvo. Ele não parece tão ameaçador assim pra mim. As aparências enganam, Majestade. Tem certeza de que não quer nenhum apoio? Não, eu sou ótimo com crianças. Você pensou que a história tinha acabado. Mas isso é apenas o começo. Eu não faço sequências. Normalmente. Mas tudo ficou um pouco distorcido. No multiverso. Quem é esse cachorrão? Não. 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 Tenho procurado por você. Há bastante tempo. 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 Tenha cuidado. Acho que não vou conseguir narrar o que pode acontecer a seguir. Darcy. Temos um código vermelho. A torre foi tomada... No Natal? O que é isso? Conair? Não, peraí. A força é alerta? Não, não, não. Não é isso. Eu conheço esse filme. Aí, John McClane. Foco!